Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Quero ler com você uma palavra aqui em Isaías, no capítulo 26 e no versículo 3. Acompanhe essa leitura. Tu conservarás em paz aquela cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Olha só, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Para que Deus possa confirmar, para que Deus possa fazer com que nós vencemos uma vida em paz, uma vida tranquila, uma vida feliz, nós precisamos estar com a nossa mente firmada em Deus. Precisamos estarmos com o nosso cérebro ligado em Deus constantemente. O nosso cérebro é o que domina todo o corpo. O nosso cérebro é aquela massa cinzenta que fica aqui em cima, que domina todo esse corpo, que faz com que todos os nossos movimentos sejam perfeitos. Essa máquina é que nos faz falar, enxergar, movimentar. Mas essa máquina, ela precisa estar ligada em Deus. Esse cérebro precisa estar conectado em Deus, para que nós possamos ter paz. Muitas pessoas imaginam que o diabo, ele aloja no braço, na perna, no estômago, e é negativo. O diabo, ele aloja no cérebro, porque o cérebro é onde manda o comando para o corpo. Então, tem pessoas que acham que o diabo aloja-se na unha, no cabelo, em todos os lados. Mas ele aloja no cérebro, Porque o cérebro, estando alojado por ele, é como um velho ditado, mente vazia é oficina de Satanás. Então, ele aloja no cérebro, aonde está o comando do corpo. E dali é que ele manda toda a miséria para o corpo, a vontade do vício, a vontade da prostituição, a vontade de todas as coisas ruins que o corpo deseja. Porque ele está alojado na máquina central. E aqui, ele coloca o comando no corpo. O cérebro é como um processador de computador. Todo o vírus fica alojado ali, na memória, no processador do computador. E aí, tudo que você vai fazer no computador, ele está infectado. E ele infecta todos os arquivos que tem no computador. Porque tem um vírus infectado dentro do cérebro. E assim também é Satanás. Então, meu amigo, você precisa ter a sua mente, o teu cérebro, voltado a Deus, a palavra de Deus, para que nenhum tipo de demônio aloje-se no teu cérebro. Você tendo a Bíblia Sagrada, você ocupando a tua mente com a palavra de Deus, é como se você tivesse um antivírus. Nenhum demônio vai entrar. Nenhum espírito maligno vai entrar na sua mente quando você estuda a Bíblia Sagrada. Quando você tem a palavra de Deus dentro do teu cérebro. Quando você trabalha meditando na palavra de Deus. Quando você passeia meditando na palavra de Deus. Quando você almoça meditando na palavra de Deus. Quando você está praticando esporte, meditando na palavra de Deus. Então, meu amigo, o teu cérebro estará sempre protegido pela palavra de Deus. Porque você está ligado em Deus. O teu cérebro, a tua mente, está perpetuamente, constantemente, ligado no Senhor. Porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, você precisa ter esse cérebro, essa massa cinzenta ligada em Deus. Aí o teu corpo será saudável. As tuas atitudes será saudável. As tuas ações serão saudáveis. A tua fala será saudável. Os teus olhos olharão coisas saudáveis. Porque o teu cérebro mandará comandos bons para o teu corpo. Mandará felicidade, gozo, paz, alegria, saúde. O teu corpo será saudável. Essas doenças que você carrega no teu corpo, elas serão arrancadas. Porque o teu cérebro estará ligado em Deus. E aí, virá de Deus para o teu cérebro hormônios perfeitos, pensamentos positivos, pensamentos bons e o cérebro e uma mente que tem bons pensamentos é enviado energias boas para o corpo. É simples assim. Não tem complicação nenhuma. Para você ser feliz, você precisa ter essa máquina conectada em Deus. Aí, meu amigo, todo o teu corpo terá luz. Todo o teu corpo terá saúde. E você contará testemunhos dia após dia porque você está ligado em Deus. Você vive o seu dia em volta, em torno à palavra de Deus. Por mais que você trabalha, por mais que você pratica exercício físico, por mais que você faz tantas outras coisas, mas o central dentro dessas coisas está a palavra de Deus. Está a Bíblia sagrada enviando energias positivas para todos os teus afazeres do dia a dia. E aí, tudo na sua vida dará certo. Tudo na sua vida dará certo porque Deus está no centro das vontades. Deus está no centro da vontade de tudo que você vai fazer. Deus está no centro de todas as tuas ações. Aí, tudo para você vai ser bacana, vai ser legal, vai ser ótimo, porque Deus Ele é com você. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.